Um ofício encaminhado da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, ao Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Justiça e Segurança Pública, pedindo para que fosse apurado, com um tom de perseguição mesmo, a opinião, a opinião de algumas pessoas nas redes sociais sobre a situação do Rio Grande do Sul. Principalmente a opinião dessas pessoas em relação ao posicionamento e serviço do Exército, Exército Brasileiro. Eu tenho recebido inúmeros vídeos, inúmeros vídeos. Vídeos que provam, vídeos reais, que demonstram o povo ralando, a população pegando os alimentos e distribuindo, a população lutando sobre sozinha, enquanto mostra o Exército de Braços Cruzados assistindo. Eu recebi inúmeros vídeos que mostram, com todas as evidências, o equipamento e o caminhão do Exército não conseguindo entrar na água ou não querendo, por medo talvez de danificar o veículo ou por não ser segurança com o veículo que está lá, enquanto os jipeiros entravam e faziam um trabalho do qual o Exército está ali para fazer. E aí vai perseguir, dizer que é fake news, falar que a população está às vezes por si. O Exército passa, tem uma pessoa ali desabrigada, precisando de ajuda, ser socorrida, às vezes só dá um sinalzinho de mão e vai em frente. Essas denúncias são inúmeras. Eu não quero generalizar. É claro que tem militares do Exército, é claro que tem pessoas boas que estão ajudando, é claro que tem pessoas do Exército que estão fazendo um lindo trabalho de resgate, as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, as crianças, é claro que tem. Mas também não podemos esconder que é claro que tem muitas, muitas pessoas do Exército que não estão socorrendo lá no Rio Grande do Sul. Tem muitos de braços cruzados, tem muitos que estão assistindo o povo lá distribuindo alimento e fica no WhatsApp, no celular. Tem muitos. Tem muitos veículos que não têm infraestrutura ou condições de entrar na água por causa que o Exército está abandonado de certa forma. E também, não é fake news, a ligação do prefeito, como está colocado nesse documento da Secretaria de Comunicação, a ligação do prefeito de Canoas, falando da morte de nove pessoas, nove crianças na UTI, falando do atraso do Exército em servir. hoje. Então, eu quero sim aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Qual é o papel do Exército hoje? Ser puxa-saco do Lula? Pau-mandado do Lula? Melancias? É essa a função do Exército hoje? Ser envergonhado? Ter os seus recursos cortados? É essa a função? Ver os seus militares perseguidos por outra ordem judicial, quando a própria deles não o fazem? É essa a função do Exército hoje? Não serve nem para ajudar no socorro as vítimas do Rio Grande do Sul? Não querendo generalizar. Mas as cabeças do Exército, os líderes do Exército, precisam responder. Estão prontos para quê? Estão prontos para quê? A prontidão do Exército está para quê? Porque eu gostaria muito de ver todo o Exército, o máximo possível, ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver eles com todos os equipamentos necessários. Eu gostaria de ver a Marinha empenhada ajudar lá. Eu gostaria de ver. Mas muito repercute na rede social. O Exército de braços cruzados. A mão amiga flácida, mole. Não é uma mão amiga firme, que abraça a população na hora que ela está difícil. Não querendo generalizar. Existe, existe sim dentro do Exército, excelentes pessoas, excelentes que nós conhecemos. Nós conhecemos, presidente. Excelentes que se dedicam à vida, mas com um líder fraco, com a cabeça fraca, o corpo não obedece. O líder do Exército hoje, postura de submissão, a postura de destruição das forças armadas adotada pelo governo. Cortando recursos, não investindo e ainda não se empenhando do jeito que a população gostaria que fosse empenhada. Não é fake news, presidente. É o vídeo lá do prefeito, ligando, falando do atraso. É o vídeo aqui, ó. Eu tenho o vídeo aqui. Tenho o vídeo. Não é ninguém, ninguém falou alguma coisa e inventou alguma coisa. Isso foi gravado. Está em vídeo. Está aqui, ó. A população se virando, entregando os alimentos. Está aqui. E aí, quando mostra o Exército, está lá o carro do Exército parado e um funcionário do Exército lá, vestido com as roupas do Exército, um soldado, mexendo o celular, fazendo outra coisa. O povo se virando aqui, ó, para distribuir os alimentos. Então, presidente, eu gostaria muito que essa comissão chamasse as forças armadas aqui para prestar contas do que estão fazendo pela população do Rio Grande do Sul. Quantos efetivos estão lá? Qual a condição dos equipamentos? E o que eles pretendem fazer para ajudar essa população? Braço forte e mão amiga tem que ser a toda hora. Não é braço forte e mão amiga do Lula. Tem que ser do povo.